Nós vamos conversar hoje, telespectador e telespectadora, com o capitão Sadiomar, comandante da 5ª Companhia da Polícia Ambiental aqui de Chapecó. Quando você fala em polícia ambiental, a imagem que vem na cabeça é do apocalipse. Por quê? Porque as pessoas, elas têm receio quando enxergam a polícia ambiental. Mas, de fato, a polícia ambiental, ela também não é só punitiva, mas sim ela orienta e forma pessoas no dia a dia, no nosso ambiente, capitão Sadiomar. Exatamente, Biavati. Obrigado por esse espaço. A Polícia Militar Ambiental, ela faz a missão importante da fiscalização de todos os empreendimentos, as atividades que as pessoas desenvolvem, que, eventualmente, tenham algum impacto negativo sobre o meio ambiente. Então, essa parte da fiscalização é extremamente importante para que cumpra as regras e fazer da maneira mais adequada. Paralelamente a todo um esforço da Polícia Militar, através da ação da Polícia Militar Ambiental, para desenvolver a nossa região, para que o nosso desenvolvimento ocorra de maneira sustentável. E aí a gente trabalha na parte da educação ambiental, trabalha no apoio à comunidade, fazendo com que a sustentabilidade seja uma prática que o econômico, ele venha a ocorrer juntamente com o social e o ambiental, que é fundamental também, né? Falando em ambiental agora, nós temos a época da Piracema, começou no dia 1º de outubro e se estende até 31 de janeiro, capitão. Exatamente, um momento importante do ano, que nós dedicamos uma atenção da fiscalização e também da orientação para os nossos rios. É o momento em que ocorre o fenômeno da reprodução dos peixes. Então, neste momento, a legislação pede para que os usuários dos rios, quer seja o pescador profissional ou aquele de lazer, ou nós, ao final de semana, que vamos para os rios como veranistas, que nós deixemos, então, os peixes fazerem esse ciclo de reprodução e que depois nós tenhamos, então, até inclusive para os pescadores, material de pesca durante o restante do ano. Então, as regras da pesca dão uma... se estabelecem algumas limitações, por exemplo... Não que não seja proibido pescar nessa época do ano. Exatamente, Biavati, muito bem lembrado. Neste período, a pesca pode ser realizada com a linha de mão, com uma vara, com uma linha, enfim, mas com o objetivo de lazer. O pescador profissional, inclusive, Biavati e a todos que nos ouvem, ele recebe um seguro desemprego, como se fosse um recurso para que, neste período, ele diminua o seu esforço de pesca para realizar no período em que os peixes já fizeram o repovoamento dos rios, o que a gente diz aí que o fauna seja renovada, então, as espécies, para ter essa sustentabilidade, para que os nossos rios continuem com uma riqueza de espécies e, assim, a pesca, de maneira correta, aconteça durante o restante do ano. Então, fazemos uma orientação com essas pessoas, utilizamos os protetores ambientais mirins, as nossas crianças dos projetos, para chegar até os pescadores, os usuários, e trabalhar essa informação de quais as regras para a pescaria. Vai fazer pescaria nesse período, respeita as distâncias que começam a aumentar, a quantidade de pescado diminui para 5 kg, enfim, as regras, 1.500 metros de corredeiras, das hidrelétricas, acima e abaixo, 500 metros de confluências de rios, e, em hipótese alguma, nesse período, utilizar redes. Não deve ser utilizado. Só essa pesca de lazer mesmo, respeitando, então, as nossas espécies que estão em um período de reprodução. A Polícia Ambiental, a 5ª Companhia, já realizou uma operação no Rio Uruguai? Isso. A partir de 1º de outubro, já realizamos algumas fiscalizações, e, infelizmente, constatamos aí mais de 10 mil, foram 10.210 metros de redes dispostas irregularmente nos nossos rios. O que foi flagrante? Não tivemos a materialidade, não tivemos a autoria, senão essas pessoas seriam responsabilizadas com um processo criminal e um processo administrativo. A pena é de detenção de 1 a 3 anos, Biavati responde a esse processo, perde o material, tem todo o material apreendido, material de pesca, enfim, veículo, o que tiver na ocorrência, e também responde a um processo administrativo com uma multa lá do artigo 35, que vai... De 700 a 100 mil. Esta mesmo, que está no artigo 35 do nosso decreto 614. Ou seja, fica aqui o nosso pedido para que as pessoas contribuam, neste período, não realizando a pesca ilegal ou predatória, e que, no restante do ano, também realizem uma pesca saudável, respeitando as regras, e que, assim, a gente pode contribuir para o desenvolvimento também da atividade da pesca. Esse é o nosso objetivo, ser um órgão de contribuição para o desenvolvimento, desde que, então, as pessoas entendam isso. São poucas pessoas, a gente acredita no montante de pessoas que pescam aí, que são aqueles teimosos que insistem em fazer essa pesca, e a gente pede para que essas pessoas respeitem. Menudem o ritmo agora. Mudem de atitude, vamos respeitar aí, porque a fiscalização existe e depois vem o transtorno, e aí tem gente que já sabe como isso funciona. De que forma é feita a atuação? É a própria ambiental que faz no local ou traz para a delegacia de polícia? Exato. Nós temos essa autonomia de fazer tanto os encaminhamentos criminais como o administrativo. Ou seja, fazemos esse ciclo completo, como uma medida de eficiência até, para a gente poder fazer todos esses atendimentos, que há uma demanda significativa na parte de desmatamentos, na parte de poluição, na parte de parcelamento do solo, tem a questão da mineração, e aí também tem a questão da caça, e, por fim, a questão da pesca. Mais ou menos nessa sequência, uma demanda muito grande, Beavate, de demanda para ser atendida. Então, esses procedimentos completos por nós fazem com que o atendimento à comunidade, via de regra, venha de uma denúncia também, seja mais eficiente, mais eficaz, e também a reprimenda ocorra a contendo. Qual o telefone para formalizar uma denúncia? Isto. É importante passar o telefone 190 da nossa Polícia Militar. Mesmo do CRE, Central Regional de Emergência? Exatamente. A Polícia Militar Ambiental, às vezes as pessoas confundem, ela é uma especialização da Polícia Militar. Então, ao 190 também nos aciona, e nós temos aqui o 33 em Chapecó, o 3321-0159, 3321-0159, da Polícia Militar Ambiental em Chapecó. Muito obrigado, capitão Sadiomar, comandante da 5ª Companhia da Polícia Ambiental de Chapecó, falando aqui no programa. Imagens de Gilberto Luiz Concato, o repórter sem maquiagem, sem papas na língua, J. Biavati.